gente, aqui é um lugar lindo onde eu estou aqui estou no rio garças vou mostrar para vocês aqui aqui eu estou sozinho, eu e deus aqui assim gente, olha a mata lindo lugar aqui para a gente pescar é bom demais olha aqui sossegado, sossegado mesmo com certeza se jogar um zol aqui, pega olha aí para vocês lindo demais aqui, não é? gente, eu gosto de andar na beira do rio sim é uma paz uma paz e tanto olha aí é um lugar gostoso, gostoso mesmo para a gente estar assim aqui está geladinho gente geladinho aqui aqui é bom hein, deixa eu encostar nesse pó aqui olha que lugar bacana olha que paz está aí eu e deus mostrando para vocês aqui um pouco da natureza aqui é bom hein gente muito bom isso aqui ok abraço para todo mundo aí aqui é o rio garças também está dentro da barra do garças esse rio passa bem aqui na cidade, aqui dentro da barra do garças ele emenda lá no outro rio ele emenda lá no outro rio que é o rio araguaia aí depois ele desce para baixo, ele dá ilha um pouquinho aí já se torna só um rio só aí é o rio araguaia aí a sorte é que ele está, tem peixe grande e tem peixe pequeno mas que vem, vem ok abraço para todo mundo aí um bom domingo para todo mundo aí curte o canal aí dá aquela forcinha lá no youtube lá seja mais um seguidor da gente aí dá uma força aí um abraço e estou sempre mostrando alguma coisa diferente aí dá aquela forcinha lá é só clicar meu nome lá no youtube lá aí aparece você seja um seguidor da gente aí abraço para todo mundo, hein hoje é domingo, é dia de curtir família aí natureza tudo que Deus faz é perfeito aqui é bom para pescar, hein ok, abraço para todo mundo aí agora eu vou para casa curtir uma rede gosto da rede, hein um abraço para todo mundo lá do Ceará a rede de vocês são boa, hein nós gostamos da rede de vocês aí valeu Ceará para todo mundo aí e também para lá em Minas, Minas Gerais também tem muita gente que está me seguindo aí um abraço para todo mundo aí de Minas Gerais um abraço mesmo para todo mundo aí curte o canal da gente aí é só adiantar meu nome aí no youtube aí no, todo mundo fez mas é é só colocar meu nome Tony Augusto Lopes Quinan vocês vão curtir meu canal aí e vão ver as coisas que eu faço tem muitos vídeos tem muitos vídeos lá bom abraço para todo mundo aí ok e nossa cidade que recebe vocês de braços abertos toda cidade é boa mas a nossa é um paraíso e nós recebe vocês de braços abertos 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 e nós recebe vocês de braços abertos